Música Olha o tipo desse homem, voltou da Europa e não quer mais gravar vídeo Que passada Ô, vamos acordar, vamos acordar Que que tu tá fazendo da tua vida? Tu vai dormir o dia inteiro? Ô amor, eu tô... Tá aí os teus vídeos, tu parou por quê? Tem que dar uma explicação pro teu público Eu tô escrevendo uma série, né amor? Ano que vem a série vai ser bem legal Tá, mas você tem que explicar então Grava um vídeo e dá uma explicação Voltou da Europa, ficou 15 dias lá e tá nessa passada? Que que nessa passada, amor? Tá nessa passada sim Vamos, levanta e grava um vídeo pra dar uma explicação pra eles Tá, vou Ó, segura também, ó, quer chegar ali Ô, tá louco Fala galerinha do YouTube Já vai se inscrevendo no canal e deixando o like aí, hein Pra não perder... Tá, mas o que que é isso? O que que é isso? O que que tu tá falando? Não sabe mais fazer vídeo? E a passada é aquela que tu fazia? Do... Ah, tá, desculpa, amor Vamos de novo Fala meus parça aí, boleiragem Agora sim Aí, né Tudo certo, seus Juverna Não jogar em lugar nenhum Seus inexperientes Tem que respeitar o bai, né Quem me vê jogando Pensa que o futebol é fácil Jogou do meu lado Corre só pra me abraçar Agora tem que respeitar Que a passada tá diferenciada, né Carimbos no passaporte Você nunca passou na imigração Segura, né Tenho muitas horas de voo agora, né Então assim, ó Segura, hein Tá muito folgado Tá muito folgado Segura Tá, tá Tá de boa Então meus parça Tô devendo uma explicação pra vocês aí Pô, boleiro Não tá mais postando vídeo Papai Que eu tô escrevendo a série Eu postei nos stories Falando sobre essa série Que vai vir o ano que vem E tá muito legal a série, hein Eu queria esperar um pouco Pra contar pra vocês Mas a canega velha Colocou essa pressão aí Pra me dar essa explicação A série do ano que vem Vai ter três vídeos por semana Isso mesmo, papai Vídeos segunda Quarta e sexta Então vocês vão ter três vídeos por semana Durante o ano todo Nessa série do boleiro Que vai contar a vida de dois boleiros E um treinador Vai contar tudo bem detalhado Os perrengue Os migué Então além de ter muito migué Muita resenha Muita brincadeira Também vai deixar uma mensagem legal Pra galera Que busca aí o sonho De ser um jogador de futebol E infelizmente Eu não gravei os vídeos aí pra vocês Mas não porque eu não quis, né Eu tô trabalhando muito na série E vai dar mais de 150 episódios aí no ano E é bastante coisa pra escrever Mas passa Então realmente Eu tô escrevendo a série Tô bem focado E eu não consegui gravar os vídeos Mas eu prometo aí Que eu vou trazer vídeos Na semana que vem Trazer vídeo de resenha Durante o fim do ano aí também Trazer os vídeos de resenha Pra vocês aí Mas é porque eu tô bem focado na série Porque ano que vem Vai ter muito, muito, muito vídeo mesmo Mais de 150 episódios aí do boleiro Metendo o migué E o vídeo É remetendo aqueles vídeos raiz Que você Pô, boleiro Aqueles vídeos da antiga Pô, boleiro Aqueles vídeos no início do canal Então a série Vai ter aquela sequência Vai ser mais ou menos naquela pegada Mas vai ser muito bacana Então por isso aí que Eu fiquei alguns dias Sem postar vídeo Porque eu tô focado na série Que ano que vem Vai ter muito conteúdo bacana aí Pra vocês curtir Beleza, meus passos? Mas ó Prometo já semana que vem Tá trazendo vídeo aí Pra fazer aquela resenha Do jeito que vocês gostam Beleza? É nóis Tá, tá Tu não tá esquecendo de mostrar nada Pro teu público O quê? Tu não tá esquecendo de mostrar nada Pro teu público Mostrar? É, peraí Não, não Não, não Só um pouquinho Só um pouquinho Ô meus passos Não dá bola pra negar Véia aí Eu vou ficando por aqui, tá? Ela tem que dar uma segura Aqui, ó Isso aqui que tu tem que mostrar O que que é, amor? Sim, tu tem que mostrar Não, mas não precisa Ó, galera Foi vice-campeão Mostre, mostre Mostre o teu troféu É legal É de vice-campeão Vice-campeão não mostra Só campeão Mostra Ah, bonita Não precisa Valeu, meus passos Valeu, tá? Ó, já se inscreve no canal aí E ano que vem, ó A série promete E semana que vem Já vai ter vídeo Da resenha aí Tamo junto É nóis A história é Você tá mostrando Vice-campeão Tem que mostrar O que tu ganha Isso tem que mostrar É só um título importante Vice Quer que comemora a vice Você comemorou? Ah, eu comemorei Não, eu comemorei Pra não, ficar feio Saia lá Tava lá Eeeh, né? Sim Ah, segura Toda hora Tá sempre nesta O parque é campeão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?